Música Fala aí galera, beleza? Espero que vocês tenham seu joystick em mãos Espera, deixa eu me arrumar na cadeira porque eu estou desarrumado Espero que vocês estejam com seus joystick em mãos Porque nessa missão iremos usá-los Bom, muita gente com certeza já adivinhou qual missão é só por essa frase e pelo nome do vídeo, né? Pra aqueles que manjam Mas pra aqueles que não sabem eu vou explicar direitinho Nessa missão iremos usar um aviãozinho RC e bombardear os cubanos like a segunda guerra mundial mesmo Então a gente vai tacar a bomba nos fila da puta tudo usando um aviãozinho pequeno E é mó da hora Ok Vamos lá Bom Ô caralho, o joystick está enroscando as paradas aqui Sai, desenrosca filho da puta Aê Nossa, filho como eu dei Ok Vamos agora lá na... Ah, deixa eu só pegar a M4 aqui Pra não perder o costume Isso mesmo Agora vamos lá onde estão as bombas voadoras Aê, lá estão Freia Ah, freou, freou, beleza Saiu Ok, só vamos subir nessa van Top Fun E agora sim Mate os cubanos E destrua os barcos Ok, lá vamos nós É... É... Recomendável o uso de um joystick para computador se você está jogando no PC Porque jogar esse jogo, essa missão no computador é uma bosta E se você está jogando no Playstation 2 Ou seja, já passou o jogo inteiro utilizando um joystick Então vamos jogar a bomba deles ali Ok Galera, a estratégia é vocês avançarem um pouquinho mais do que vocês querem E jogarem Isso vai fazer um efeito de queda da bomba, sabe? Se eu conseguisse... Se eu manjasse de flash ou de algum programa que faz animação Eu explicava direitinho pra vocês como é que funciona Ok, agora os barcos irão fugir A estratégia é vocês chegarem bem pertinho deles E jogarem Passarem um pouco e jogarem a bomba Certo? E ficarem dando volta nos que estão fugindo Antes de tudo Ó, ali eu já consegui explodir Mesma coisa esse Chega um pouquinho perto Agora eu vacilei um pouco ali com... Opa, acertou Eu acho Acertou Nossa, agora é pior Porque um deles vai fugir de carro mesmo Então agora a gente tem que acelerar essa porcariazinha Que não acelera E acertar no carro dele Isso aqui Apareita ser mais fácil, certo? Mas não é Porque não temos aquela liberdade Pra dar a volta É... E ficar por trás dele de novo Que a gente tem Utilizando nos barcos É... Aqui na rua Porque tem palmeira! Uff, esses porcos de Miami Ficam colocando palmeira na rua Coisa de... Bem de preto mesmo Palmeira Ainda dá um... Um furacão Arranca tudo E cai em cima da casa Os caras tem fetiche Em ser babaca mesmo Olha só Vocês viram ali? Ah, ali eu vacilei um pouco Mas eu consegui Agora é só esperar o carro explodir Três dias pra explodir Três dias pro aviãozinho levantar Voou de novo Mas se que ele conseguir A gente vai pegar O último cubano Nem é tão difícil Com um joystick Quando você tem um joystick O mundo se facilita A sua frente Ainda mais Fora um joystick Bom Fora um joystick De qualidade Nossa O mundo se facilita Falou aí brother Ok A gente teria Fora esse Mais dois R6 pra utilizar Se vocês não conseguissem com um E agora Atolou aqui A top fan vai atolar Ela fica atolada ali E não sai do lugar Eu acho que ela Oh caralho Deveria ficar desse jeito mesmo Bom A missão foi mais fácil Do que eu esperava Quando eu passei ela Pela primeira vez Jogando de Atavai City Eu era um moleque De uns sete, oito anos Eu não sabia Dirigir porra nenhuma E eu tentei passar Essa missão Eu fiquei a tarde inteira De umas férias De dezembro Pra passar Essa porcaria Dessa missão Porque eu não sabia O que fazer Eu fiquei a tarde inteira Dando volta Jogando bomba neles Pra passar E Dez anos depois Dez, onze anos depois Agora eu Sei a parada E passo em Menos de cinco minutos Que chato A vida é Vamos lá então Subir essa bola De escada mesmo Porque afinal O barraco aqui é meu E eu queimando nele Aqui em cima Desses prédios Podia ter alguma coisa Uma arma Ou uma coisa assim Sabe Mas não tem porra nenhuma Só tem prédio Ok galera O vídeo vai ficando Porra Ô caralho Por aqui Essa missão Foi mais fácil Que eu achei Que seria Assim que eu terminar Esse vídeo Eu Répo pro hospital Tentar fazer as missões De paramédico Pra pegar o fôlego infinito Com o Tommy Então eu vou indo agora Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Do detonado GTA Vice City galera Falou galera Foi E até o próximo vídeo Uou Fui Tentar fazer as missões Tentar fazer as missões Obrigado.